Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Inscreva mais um vídeo aqui no nosso canal. Um vídeo muito bom, um dos vídeos melhores pra mim, né? Porque, gente, hoje o seu baguinho começou a cavar o nosso poço. E em alguns lugares chama Cacimba Poço, né? Então hoje ele começou, mas vamos terminar só na outra semana porque as manilhas vão estar prontas só segunda-feira. O homem vai trazer as manilhas. E hoje é terça-feira, dia 30 de agosto. E ele já vai começar a cavar pra adiantar, né? Então, gente, é uma coisa que tava precisando muito na nossa terra. Um dia uma colega minha disse que a minha terra não tinha valor porque não tinha água, não tinha açude, não tinha um poço, né? E hoje, se for pra depender de valor, hoje ela vai ter um poço, né? Então, vou mostrar pra vocês. Em alguns lugares chama Cacimba, né? Porque a gente é poço manual. Eu almejava um poço artesiano, mas tudo é nas nossas condições, né, gente? Tudo é nas nossas condições. Então, vai ser um poço mesmo. Depois nós comprar bomba, depois. E agora vamos poder mexer na horta. Jeremias vai vender os porcos. Não vamos mais criar porcos. Só vai criar um mesmo. Porque porco toma muito tempo e ele quer ficar envolvido bem na horta, né, gente? Aí ele... Vamos... Porque a gente mexia com horta sem um poço, sem água. É muito ruim. Ano passado faltava muita água, né? Aí a gente ficava sem aguar a horta. E... Aí por isso que não deu muito certo. Mas agora com um poço, gente. Aí vamos dar... Vai dar tudo certo. E vamos montar a nossa hortinha com fé em Jesus. Vou mostrar o lugar lá pra vocês. O seu Baguinho já começou a cavar. E eu vou... Tudo que ele for cavando aqui, eu vou mostrando pra vocês, viu, gente? Então vamos lá pro vídeo, meus amores. Olha, gente. Seu Baguinho já começou a cavar. Dizendo ele aqui a aveia d'água, né, seu Baguinho? É. A água mais rasa. A água mais rasa, né? É. Aí já começou a cavar aqui. E... Ele vai ficar cavando um pouquinho. Não vai cavar muito fundo, que é perigoso, né, esbarreirar. Dá uma começadinha boa aqui. Dá uma começadinha boa, até as manilhas chegarem. Aí estamos torcendo pra água da rasa aqui. Dá pelo menos com... Uns seis metros, né, seu Baguinho? Essa é a base. Daí pode parar pra trás. Pra não ficar fundo. Pra não ficar fundo. Seis metros é quantas manilhas, será? Nós compramos quatorze. Tá na manilha. É, mas é melhor sobrar do que faltar, né? É. É mais largo do que a manilha, é? Mais largo. Botar a terra tudo num lugar, assim, bom de tirar. Porque eu vou jogar tudo naquele buraco ali. É, eu vou entupir. Nós íamos fazer uma criação de peixe, mas... É, tem que ter... Dinheiro pra isso. E agora não... Tá mantendo, não. Tá fraco. Aí quem vai vir lhe ajudar, seu Baguinho, depois? Não, a gente vai puxar. Só a terra continua mais fundo, hein? É, né? Ainda vai jogar fora. Tem uma gangorra. Onde é que tem gangorra, o senhor tem? Eu não. Os agentes tem, eu não. Tem que ainda tem, a filha tem. Boa, a gangorra tem. Se ela for usar manilha, ela precisa estar lá. Pra tirar as manilhas dele, o senhor também vai pegar. A sua água lá do seu poço, o senhor que achou, foi? Foi. Foi? No ano eu cavei um, deu a base de 4 metros não, água à vontade. Ih, foi. Aí ele barreirou tudo, não gostei manilha. Aí eu vou cavar outro. Cavei bem pertinho de novo, base de uns 4 metros, do mesmo baguinho. O seu Baguinho, gente, ele tem uma experiência aí, é seu Baguinho. É uma experiência de achar o lugar certo da água. Tomara que aqui tenha água. É. Na hora. Sonhava com um poço artesiano. Mas sabe quanto é, seu Baguinho? 20 mil reais. O vizinho, o nosso colega lá, nos três irmãos, mandou cavar lá, foi 20 mil reais. Mas o dinheiro só deu de cavar o poço, não dá de comprar as mangueiras, não. A gente disse que ia comprar depois. Mas aí um poço desse também é muito bom, né? É. Mais uma anilada, uma bombinha dentro, pronto. Pois é, depois vamos melhorar mais, a gente vamos comprar a bomba. Tava vendo na internet, é 400. Uma bomba? Aham. Tava vendo na internet, é 400. Não fala nisso não, hein, seu Baguinho? O rapaz de 20 anos morreu. É, lá no Praia Norte, cavando o poço. E a mania é do lado, e lá era areia? Menino, de repente começou a cair areia por cima desse rapaz, aí foram descer dois homens, e tirando ele, a areia descendo, já tava só o pescoço do lado de fora, e os homens desesperados tirando, tirando, e caíram na areia. Quando os homens viram que ia cair mais areia, eles subiram. Na hora que eles subiram, a areia caiu por cima do coitado. Morreu na hora, bichinho. 20 anos, rapaz. Aí seu Baguinho tava meio com medo de cavar esse poço. Seu Baguinho só tem que morrer no dia. Aí ele, ave maria... Eita, seu Baguinho. Vai dar sorte. Você falou de cavar o poço, aí... Aham, eu falei... Eu tinha dois dias que eu tinha combinado o poço pro seu Baguinho. Aí... Com dor de ele... Tomara que eu tô com medo de cavar esse poço aí. Mas com fé em Jesus, não vai acontecer nada, não. Na hora de botar as manilhas, Raivinho, pra ajudar, né, seu Baguinho. Jeremias vai estar aqui ajudando. Vamos ter que comprar uma corda boa, aquela corda de laço. Era pro seu Baguinho começar a outra, mas disse que era feriado, que era segunda-feira. De gosto, trabalho com fio. É? Demais. Jeremias disse que é mesmo, tinha... É, última... Primeiro e derradinho, segunda-feira de agosto. A primeira, segunda-feira de agosto, gente. Não sei se na região de vocês conhece. A primeira, segunda-feira e a última. É feriado. Não pode mais mexer com ferro. Aí pro seu Baguinho não veio ontem. Começar ontem, dia 29. Pois é, gente. Ele vai cavando aqui um pouco. Quando mais tarde eu venho aqui mostrar pra vocês o tamanho da fundura. Porque eu já vou ter que cuidar ali em outras coisas. Gravar um vídeozinho lá pro Instagram. Aí eu vou ter que parar aqui com o celular. Mais tarde eu venho aqui com vocês, viu? Mas esse vídeo só vai lá pra outra semana. Que as manilhas vão chegar só na segunda. Chegar na segunda cedo já... Bota logo, né, seu Baguinho? Vai descer, né? Já vai ter água já ou não? Será? Não, né? Hoje é terça. Hoje é terça. Vai dar uma botada boa. Porque se ela vai ter um metro com duro. É, né? Não vai ser de rio não. Vai ser duro. Vai ser duro, né? Vai ser duro. Vai ser duro, né? Que é no barro mesmo, gente. Pô, mole é bom demais, né? O meu não. Eu posto lá quando eu cavei só na parte, pisando. Como assim? É tipo assim, um areão, uma areia barra. Não é assim, não tem duro assim não. Você pisar só na parte, do lado do barco mesmo. Só do vinho. Será que você vai dar água boa aí, gente? Não, vai dar água boa. Eu quero que seja raso. Isso também é eu. Eu quero que seja raso, mas não é você. Porque é 150 metros, gente. Seu baguim tá me cobrando. E quanto mais raso, é melhor pra mim. Mas o tempo, gente, de cavar o poço é esse tempo. Agosto, setembro. Porque a água nunca seca, né, seu baguim? Porque a água já... Não, você cavou aí um metro, dois metros, já tem água. Já tem água. Aí quando o verão seca. É. Depois ainda vai ficar faltando só um açudezinho na minha terra. Aí eu quero ver o que a minha amiga vai dizer. Que ela disse que a minha terra não tinha valor porque não tinha água. Não sei. Ah, não sei porque. Faz uma casa na cidade. Na tua terra não tem valor mesmo. Não tem água. Rapaz. Digo, mas um dia ela vai ter. E aí? E aí? E aí? E aí? É meio durinho mesmo. Aí é só pegar esse barro aqui e botar no outro buraco. Aí eu vou plantar uns pés de banana ali e vai ser bom. Na hora que começar a chover. Pois tá bom, gente. Eu vou... Eu vou ali cuidar. Mais tarde eu volto aqui com vocês. Gente, tá aqui. Seu baguim já cavou. Quantos metros, seu baguim? Dá um ainda não. Dá um metro ainda não, né? Mais um metro. Um metro. Um metro. Acabou um metro. Já tem 150 reais ganho. Eita, gente. O trem é devagar. Devagar é que você trabalha. Isso aqui é fácil. É, em cima é fácil. Vai batendo, você colocando na gangorra, o baguim. Esse é o baguim. E aí já vai cavando e não vai colocando na mania não, né? Só quantos é mais? Não, se tivesse já era. Já era e ela descia sim. É, desce. Não, ela fica... É que tá com folga, não tem? Aqui tá maior do que a manilha pra gente poder trabalhar dentro, né? Ah. A manilha aqui. Aí quando vai botando e o sol dentro não é ruim, não? É. Porque é melhor quando tiver pronto, né? Mas o negócio é o perigo. É, o perigo. Verdade. Não dá perigo, né? Mas é assim mesmo. Até três metros, né? Não dá perigo. Não dá perigo não, né? Você sabe que essa fundura não tá tendo sapo, viu? Uhum. E tem? Uhum. A água vai dar raça aqui, ó. Vai? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E se der raça não seca não, né? Não seca nada. Será que eu vou finalizar o vídeo tirando um balde d'água daí de dentro, seu Baguinho? Meu Deus. Nossa. Aí, ó. A horta vai ser ali, gente. Aí vai ficar pertinho. Os canos é pouco, né, seu Baguinho? É pouco. Pra ir pra lá. E pronto. A caixa d'água aí da caixa d'água que vai pra lá. Até o fio pra vir aqui em casa, ó. Os fios de casa pra cá é perto. A instalação, a bomba. Aí vai aqui cavando devagarzinho, devagarzinho. Aí eu venho aqui com vocês. Quando tiver bem fundo mesmo. É bem... É que é na sombra, né, seu Baguinho? Pô, não é. Tá dando fé. O sol tá assim. Tá assim, tá dando, né? Aham. É na sombra, ó. Por causa dos pés de pau. Da palmeira. É bom que... Não vai dar aquela... Canseira no seu Baguinho. Que é ruim trabalhar no sol quente. Onde ele marcou ia ser no sol. Olha, seu Baguinho. Mesmo aqui dentro. Hã? Porque a fundo do carro é grande, ó. É, né? É. Agora, onde o senhor ia cavar ali, ó. Dei, ia... É muito... É, mandaram o carro a bem-feira de novo pra nós. Mandaram, gente. Mandaram. Agora, quem mandou, ele não me fala não. Eita, mesmo aqui guarda essas histórias, seu Baguinho. É, o Poço Manual. Cacimba, né, seu Baguinho? O povo chama... É. Antigamente era Cacimba, né? O Cacimba, depois virava para a racinha. As Cacimba. Conequinha, botando no barro. Namorada nova. Namorada nova. Namorada nova? Era. Maranhão. Não. Ali? E era? Meu Deus. Ela morreu, né? Ela morreu? Ela morreu. Pois é. Por hoje é só, né, seu Baguinho? Por hoje não, vamos almoçar. Almoçar. Amanhã de novo. Aí amanhã vem de novo. Por que não tem pressa dali vim de tarde, gente? Porque a manilha não tá aqui. Só vai vim segunda-feira. Aí. De manhã, toda de manhã vem cavo-métro, né, seu Baguinho? Aí quando tiver fundo, aí só quando a manilha tiver perto. Olha aqui, ó. Tem que ter que cuidar para a vaca não passar para cá, para não cair dentro desse buraco. Vou botar uns pau. Porque a bicha tá fujona. Pois tá bom. Vou pegar aquela mangueira e jogar um alieno aqui dentro, né? Pode jogar, pode pegar. É, né? Pode pegar ali, ó. Ela tá ali na caixa d'água. Ele me riu. É a Riremi, moça, o poço lá deu pra ir na água. Você disse pra ele. E agora? Eita. Pois tá bom, gente. Até agora eu vou filmar só amanhã. Quando ele começar a cavar de novo, viu? Bom dia, gente. Já estamos aqui no segundo dia. Da cavação do poço. Já tá ficando fundo. Ah, vai entrando uns por dois metros. Né, Seu Baguinho? É, por dois metros. Dois metros já de poço. Caçar um ângulo melhor aqui, que tá claro. Nessa hora tá... O barro deu uma amolecida um pouco, gente. Tá melhor pra cavar. E vai cavando aqui até achar o oi d'água. Mas tá mola, não tá? Olha, Seu Baguinho. Vamos achar água aqui é ligeiro. Eita, Seu Baguinho. Como é que o poço lá de casa é quantos metros? Quatro metros. Dois tem água, amigo. Quatro metros só? Deu bom. Mas não tem manilha, não? Não. Ele barreirou assim. Ele barreirou só acima, mas embaixo tá assim, né? Uhum, durinho. É. Preste pra beber lá. No perto é que tá sujo tanta... Cai coisa dentro, né? Não tá tampado, não? Tá, não. Mas não tem nem a boca, assim. Não tem nada. Ih, o menino não cai lá, não, menino. Não, ele não cai lá, não. Mas, gente, Seu Baguinho, não posso... Nem faz a boca de... Nós só peço botar manilha. É, né? É, barreirou. Se ela pode limpar ele, bota a manilha. Que a gente tem que pedir barreira, ó. As manilhas bem no ângulo dele. A manilha tá um peixe hoje, ó. Aí dá uma limpada, né? É. Oi. Ah, vai. Aí, gente. Seu Baguinho cava, aí os fios dele pegam e... E tiram o barro pra fora, pra Seu Baguinho descansar um pouco. Porque senão ele não vai aguentar cavar esse poço. É. É verdade. Agora, gente, o filho dele tá tirando um barro. Ele cava um tanto e vai ir tirando. Aí, pra ficar mais fácil pra ele. O que é isso aqui? A ideia é boa. Ah, dá pra fazer... Você não usa fogão? Um fogareiro, não, mas... Do meu fogareiro de mantelar já tem. É bom guardar. É. Bom dia, gente. Já estamos aqui, não sei no quanto... Quantos dias já, Seu Baguinho? Um bocado de dia, hein? Três dias. Quatro dias por hoje. Cavado. Imagina, trabalhando, né? Três dias cavado. Começar hoje, vai para os quatro. Aí, já tem três metros cavado, já. Aí, Seu Baguinho já tá botando os pavos pra botar a gangorra. Que agora vai ser com corda, né, Seu Baguinho? Ah, o senhor pegou a corda ali da rede. Peguei a da rede da roda ali. Uhum. Era mesmo. Não tava me lembrando dessa corda aí, não. Aí, pra colocar a gangorra já, pra puxar o barro com um balde. Pode pegar aquele balde amarelo mesmo, Seu Baguinho. Aquele pequeno. Que o grandão que tá rachado no fundo não achei, não. Aquele lá no presta. Presta não, né? O senhor sabe qual é, sabe? Aquele que tá rachado, né? Uhum. Aí, pode pegar aquele amarelinho. Olha aqui a gangorra, gente. Eu sei que vocês, no tempo de vocês, vocês lembram desse trem. Era antes do carretel. Era uma gangorra. Essa daqui é fornida. Olha. E tamo aqui orando pra dar logo na água, né? Pra ficar raso. Vai entrar pros quatro metros e... Mas o barro tá bem molhadinho, o barro já. Tá bem frio. Dez, tá bem... Dez, tá bem... Dez, que vou pegar aqui... Oh, não. Dez. Olha lá, olha. O pau tá fornido, Sabaguinho? Tá, tá, tá fornido, tá fornido O segredo é amarrar só O segredo é amarrar logo ele Tá, vai ficar Tá, 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 tá Tá, tá, tá Olha, gente Aí eu vou botar a corda Eu comprei 19 metros de corda Esse pau vai ficar aqui mesmo, essa tábua É, né, pá? É, que a gente pode apoiar o tema É, que a gente pode apoiar o tema Vou botar mais Hum? Vou botar mais Vou botar mais, né? Olha, tem essas aqui Acho que tem mais umas A Gia já tá um caído A Gia? Gia? Ai, e Gia fica debaixo da terra Fica, Sabaguinho Hã? Como é que ela sobrevive, abafada? Ela se não é, moça Ela se é da terra É da terra mesmo Pai, que serviço incansado é esse? Misericórdia Mas o senhor não tem preguiça, hein, Sabaguinho Você é duro Lá em algum chão tem um senhorzinho É só vir de cá, poço Tá duro, tá, Fim? Tá Tão vendo, gente, como é difícil fazer um poço manual? Não é fácil, não Mas eu creio que daqui pra Final de semana um oi d'água aparece, hein, Sabaguinho Estão dizendo que oito metros, gente Aqui dá Ainda tem que cavar mais cinco mil dentro Eu acordei de rir, seu Sabaguinho Tá longe ainda Cinco metros pra baixo Vai, não Sem Jesus não vai, não Tem troqueza Não sei se tem a troqueza Vai dar mais uma fornida na gangorra Quebrou Passa o Sabaguinho inteligente demais, minha Vou pegar a corda lá pra ir Já pra Só quando eu coisar, né, Sabaguinho Vai trazer logo, né? É, bota a minha corda e o balde E o balde Pois é, gente Mais tarde eu venho aqui com vocês Gravando aos pouquinhos Porque o trem aqui é longo É demorado Não é fácil não Cavar um poço Aí, Machado, eu volto aqui com vocês Gente, olha ali, olha Agora eu foquei, seu Baguinho Dá de ver aqui Olha aquele buraquinho lá, gente Que seu Baguinho cava com a cavadeira Tem água já Olha, olha Olha aqui, seu Baguinho Deu de filmar, olha aqui Olha lá, água, olha, gente Amém, isso Eu puxei o zoom Ali ele cavou um pouco com a cavadeira Não foi, seu Baguinho? Isso E a água apareceu já Então isso já é um bom sinal E a água limpa, limpa Aí o Jeremias desceu lá Pegou a água e bebeu Água docinha Boa, boa, boa Porque tem uns poços Que dá água salobo Salgada Essa aqui é original E essa aqui é original mesmo E dizendo, seu Baguinho Que amanhã ou depois Amanhã é quinta, né? Daqui pra sexta ele termina É, tá bem assim, bicho Vai dar uns seis metros Não vai, seu Baguinho? A base que eu fiz A base que ele A base de seis metros, gente Já tem três metros e meio cavado Mais três metros pra baixo Dá uma água boa Então ele vai cavar aqui, né? Hoje é quinta-feira, sete de setembro E ele vai já começar aqui Mais tarde eu venho gravar mais um pouco pra vocês Mas, Rami, fiquei tão alegre Quando eu vi essa água ali no fundo Então tá bom, meus amores Mais tarde eu venho aqui com vocês Meus amores, tá aqui Seu Baguinho já tá aqui Olha ali o tanto de... Gente, já tem água lá embaixo, gente Olha ali Olha É onde a escada tá? Ai, meu Deus Ia caindo lá dentro Deus que me livre O barro tá duro, gente Aí tá cavando Aí bota o barro dentro do balde Você vê como é luta Cavar poço manual Não é fácil, não Meu senhor Tá duro, não tá, seu Baguinho? Tá não Agora lá é areia Areia lá? É, agora é areia Olha aí, gente Ele bota no balde Amanhã ele vai trazer um ajudante Fora os filhos dele, né Vai trazer um outro Onde tá ajudando ele a cavar E aí o menino puxa aqui, ó Na gangorra O filho dele Aí tão jogando aqui, ó Já tá entupindo o buraco Aquele outro buraco Que foi feito pra rebocar a casa Aí tamo entupindo Aí aqui, gente A gente vai plantar Vou jogar uma terra de galinha, né E vou plantar uns pés de banana E o outro barro Vai tampar aquele buraco ali Tá aqui E chega na água Eu acho que amanhã Dá pra chegar na água Não dá, seu Baguinho É, porque ele tem que passar Da-feira que é amanhã Mas gente, um canto Se outro der Sobe É Amanhã é quinta-feira Mas se não der amanhã Mas sexta-feira Dá pra finalizar Com as manilhas e tudo Não, não Mas é, não dá A gangorra Cês lembram de gangorra, gente? Tempo passado Olha lá Olha a água lá Minando mesmo, gente Gente É o balde Não Olha a área, ó Areia Areia Celular Celular? 10h48 Pronto, gente Seu Baguinho já vai finalizar Né, seu Baguinho Por hoje Aí Ele vai me entregar Sexta-feira Pra mim postar o vídeo Sábado, né Seu Baguinho É, gente Amanhã eu venho aqui Com vocês Viu Pra nós finalizar Olha a água Cês tão vendo a água Lá do fundo Deixa eu ver Cidade V Olha ali Olha aí a água, gente Ali é a água Aí depois que tiver lá Chega na areia Que vai acabar mais um metro Pra dentro, né Seu Baguinho Pra Um metro ou meio metro Meio metro Ele vai ver É, só na areia E ele vai vendo Vai vendo Mas a água tá escorrendo ali E os minador Tá entupido Depois que abrir o minador Né, seu Baguinho Aí nós vamos ver E eu vou mostrar Tudo pra vocês Viu, gente Então tá bom Amanhã eu volto aqui Com vocês Pra nós gravar mais Gente Tamo bem aqui Hoje é quinta-feira Seu Baguinho Tá animado Né, seu Baguinho Por que, seu Baguinho Oh, Glória E o barro tá durinho O seu Baguinho Tava com medo Era De areia Né, seu Baguinho Igual lá O poço lá Que afundou o rapazinho Mas Aqui, graças a Deus Tá tudo bem Barro duro Aí ele trouxe Uns trabalhadores aqui O Juninho Dá um oi, Juninho Oi O Como é o teu nome? Juninho Dois Juninho E o filho dele Tá aqui também Pra ajudar, gente Hoje Eles querem terminar Hoje ou amanhã? Amanhã é botar as manilhas Amanhã de tarde Jeremias disse que Não vai trabalhar não Seu Baguinho Aí tamo aqui, gente O poço deu bom Uns cinco metros Não vai ser Não vai ser o Baguinho E cavar poço Nesse tempo, gente É pra água Não secar mais nunca Não é? Meio de setembro Filmar aqui um pouquinho Cavando A minha mãe que disse Que acha bom Viver cavando poço Sua mãe? Uhum Ah, não No tempo dela O povo cavava demais Era só o que tinha Não era água encanada O senhor perdeu a base Mais ou menos Quanto tava? Não perdeu? Medi mais não Depois mede, né? Não, se ele tava rendendo Enquanto pra lá Tava rendendo Ele mediu É, né? Não se cava de uva O caba chama pra ir pra lá E ficar comigo É perigoso Não se cava Quando esse barco Acatado embora Lá tem mais de dois Foros que a gente Arramando aqui Não se cava Não se cava O barco mais curioso Que tem lá O cabinho aqui foi Já falou O Zé Beré O Zé Beré foi na casa Da madrinha dele Lá no Santa Rita Imperatriz Tudo calçadão Pra cima Tá relovinador? Tá onde? No acuselho E toma o caba É relovinador, é? Tem que tá A caba te regalando Tá aqui pra barco É a bola, né? Uhum Dura essa sapata Essa sapatona aí, né? Tô pegando pra carreira Que essa aqui Pra cá é mais bola Olha Olha Tirar essa camadona aí Dura, né? Aí ele mais Carro mais miocas Era muito dura essa aqui Aqui na beirada Deus me livre de cair O minador dele Parece que vai ser do fundo, né? Seu baguinho É Bom ainda, ó Aí ninguém sabia É? É Terminador no pilates Vira que é bom Acabou chamar nele Nem saco Era carmelista Aí tiro aquele negócio O fim Que tinha feito o remanchinho Do saco Vou ver nas costas Capaz Não tem nem medo Descubado Aqui Não é doido não Se tu abarcar Isso aqui Vai Vai Pega do lado Sai do outro O bonito Tá com isso aqui Na cabeça dele Como que ele tá Fazer assim Não enganchou Meu Deus Ele foi lá Bebeu um remédio lá É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso É até o trabalho É perigoso Fica solto, fica um bocado de cor, pelas partilhas, fica solto, fica só correndo lá e ela fica só olhando, vê se tá certo. E aquela tua prima que era a mulher do jato? Pois é, ela tá barata mesmo. Tá em ferro aqui. Deve pra fazer o sapo. O final de semana, a rapaz, ela tá ralando com o cabo lá. O final de semana, ela tá bebe. Ela vai bebe ainda, brilha com o cabo que trabalha lá. Não sei como é que ela pode, não sei como é que ela ficou ruim. Nem a tchau que trabalha lá, não sei como é que o cobrinho descansar, ué. Ainda! Ainda! Ainda, menino! Tá no meio de descer aí, rapaz. Tá pouco, ó. Falta um pouco. Pedacinho duro. PEDACinho duro de barro. Boa animais, não é assim. Vou poder na areia. Eu acho que não tava com medo mais não, tinha saído. Já, né? Não, não. Tá bom. Trabalhar. É, mais seguro, né? É. Vou colocar a radeira de mandilha aqui, ó. Hum? Vou colocar a radeira de mandilha. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente agora já tá puxando o barro, olha, com o saco. Olha, arrumamos a gangorra. E olha ali. Aqui é serviço bruto. Pra tirar o barro, ó. Quando tem mais homem, se anima mais, né, seu Baguinho? É. Mas agora... Quanto só é um, dois... Mais lento, né? Uhum. Aí estamos jogando o barro aqui, gente, que já vai servir pra gente tampar esses buracos. Aí vai descendo. Enchendo de novo. O processo é lento, mas... Faz a recompensa. Faz a recompensa. Vem a recompensa boa depois. Agora desceu lá, foi o filho do seu Baguinho. Aí vai um quando cansa, desce outro e assim vai, gente. É o Poço Manual. Aí, gente, tem uma farofinha aqui. Um li de cabeça amarela, né, seu Baguinho? É. Farofinha de figo, de porco. Camarra animado. Camarra no trabalho animado, menino. Eita, gente. Pois então tá bom. Vamos deixar aqui eles trabalhando. Mais tarde eu venho aqui mostrar pra vocês como é que vai... Tá ficando. Depois desse barro ainda vai acabar mais um pouco, né, seu Baguinho? Já tá? Já tá dando na água, não já? Ih, é. Eita, e quando eu tirar mais barro pra abrir mais o urminador? Não, amanhã eu quero deixar no rei de mania amanhã até as horas. Se quiser hoje, amanhã eu tô abaixado, né? Já amanhã chega um bocado d'água no lado dele todo. Vai, vai. Vai. Falei pro Jeremias que o senhor ia precisar dele de meio dia à tarde pra botar as manias. Bom dia, meus amores. Já estamos aqui na terceira semana de poço, né, seu Baguinho? Seu baguinho. Terceira semana, mas hoje é terça-feira, mas seu Baguinho quer finalizar. Então, gente, olha aqui o tanto de água que tem no poço. O poço com quatro metros deu esse tanto de água. Mas aí seu Baguinho quer cavar mais um metro. Então tem que tirar essa água todinha pra fora. pra cavar, pra cavar mais. Olha a cor dessa água. Olha, gente. Olha aqui. Basta aqui, seu Baguinho. Olha aqui. Olha a cor dessa água, gente. Água cristalina mesmo. Doce. Olha. Olha ali, ó. Olha. E tem muita água. Tem um bocado de água lá dentro. Aí o Jeremias foi... Ele se arrumou a bomba pra desgotar mais ligeiro. Porque foi desse jeito bem que vai ser o dia todinho. Tirou a água pra fora, né, seu Baguinho? Tem um furão lá no meio. Bota a bomba no meio. E cala. Mas não fala. De jeito que puxa a água. É. Gente, mas que benção de Deus. Que benção. Aí o Cavar mais um metro é poder manilhar. Se a velha não arrumar lá o coito, ele pega lá do Juninho, né, Juninho? Tem até mesmo. Vamos lá. Vou sentar lá pra dentro. Tinha um balde. Não vem lá. É, não. Uma bomba é mais ligeira porque aí bota pra ali. E vai só ligando e saindo. Eu creio, gente, que essa semana eu libero esse vídeo aqui de fazer nesse poço. Não, se o Jeremias não sair, você pode manilhar. Mas quando eu estiver correndo, eu vou arrumar uns dois aí pra nós botar as manilhas nas cordas. É, né? Bota as manilhas. Só carece mais uma corda. Só uma corda? Mais só uma corda. Essa daqui dá... Vamos botar já. Não vem lá deixar no jeito. Não, hoje. É, né? Aí o seu Baguinho aqui me deu uma alegria boa. Oi! Pera aí, gente. Já, já eu volto. O Jeremias tá me chamando. Acho que vem caçar a extensão. Pera aí. Pronto, gente. O Jeremias já ligou a bomba, ó. Pra desgotar o poço. Pegou a bomba ali da vizinha. Tá saindo? Parece que não vai subir. Tá saindo a água aí? Ele botou aqui na caixa d'água, gente. Mas é porque essa mangueira aqui é grossa. A outra é fina. Vamos ver aqui. Olha. Tá saindo fraquinho. Olha, gente. Tá saindo mesmo. Vai ser devagar um pouco. Raca. Daqui pra 20 minutos, seca o poço. Né? Aí quando encher a caixa, não encher seco, aí bota, tira lá com a outra lá e joga lá pra fora. Olha que água, gente. Água do poço. Olha aqui, gente. Já desgotou o poço. Já cavou mais um pouco. Olha a cabeça, baguinho. Não fez 10 quilos não, né? Não, banda. Já foi? Você sentou no palco? Já. 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 E é minando a água. Minando. Deixa o palá aqui mesmo, né? Não, bota lá. Eu vou tirar o palco. Vai cavar logo pra poder puxar, né? Vai tacar a raça. Foga bem, solta a raça aqui, esse saco tá pesando mais do que não sei o quê. Esse saco sai. Toda vez que passa, ele vai pesando mais, né? É. Como é que ele aguente a... Ixi, ó. Camisa branca, né? Camisa branca. Não tem essa mesmo, não. Ele que lava, é, seu baguinho? É, é demais. Não é o dedão, não. Não é o dedão, não. Não é o dedão, não. Tá bom? É o juninho. Tempo hoje tá nublado. Hoje é... Que dia é a data de hoje, gente? É, seu baguinho. Hoje é 13? Hoje é 13. 13. Hoje é 13 de setembro. Tá nublado. O climinha tá bom. É. E aí, mas esse mês foi quente, não foi seu baguinho afimarinho. Esse mês de setembro, misericórdia. Tá indo água, água mesmo é com vontade. Aqui já colocamos as manilhas tudo aqui. E vou filmar agora pra vocês quando for pra colocar as manilhas, viu, gente? Pro vídeo não ficar muito longo. Aqui. Compramos 14 manilhas. E já compramos a tampa também, né? Pra já tampar, pra deixar tampadinho pra menino, gato, galinha não cair, né? Então tá bom, gente. Eu vou quando... Vou botar a manilha aqui. Eu venho mostrar pra vocês, viu? Da contínua de terminar. O seu baguinho quer terminar hoje esse vídeo. Esse poço quer dizer eu terminar o vídeo hoje. Viu? Então mais tarde eu volto aqui com vocês. Ai, vai subir sempre. As manilhas sem a gangorra, é? No braço. Vocês não dão conta. Ai, vocês não vão cair lá embaixo. Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho. Você vai mais pra cima, ô minha, que esse aqui é só o irmão. E é de claro que ele morre, ó. na hora que deitar por que não? tá bom, tá bom, agora tá bom e agora, Rony? agora é só deitar lá e não enxergar pra lá é, enxergar pra lá pega aí, um aí vocês tomam cuidado, gente não vai amarrar isso daí não olha aqui, era pra lá essa corda aqui tem que ir mais pra cá abrir pra cá assim, ó dividir o meio demais vem aí vai ficar no encargo de tirar o pau aí tirar essa sandália porque essa sandália dá nada pra deslizar os pés juntos tira aquele pau de lá ou então tira primeiro o de cá tira o de cá que eu firmo vamos pra cá, ó vem pra cá tem até uma tabinha de ruim de tirar gente não pode deixar comigo não, vocês não arrebem não deixa pro arrebento só firma aqui vai lá, pô tira vai puxando meu bem, tu tá muito na beiradinha filho agora tem que tirar o outro quem quer tirar eu não, ele passa, ele passa ela passa 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 a beirando, mano vem pra cá, deixa que ela vem pra cá mas aguenta, não solta não não vai soltar massa não passa, amor vai, arrebenta um pouco aí o lado malgarendia puxa com o pé e puxa esse pau com o pé pra lá, menino segura, gente, segura não vou lá na mão, não calma aí, puxa aí, arriba aí, vocês dois isso, pra lá isso vai descer doze não, é pesado, ó segura aí, Marinho segura pode soltar o cérebro lá segura aí vai, vai, vai tá segurando, vai vai, vai vai, tem fé nas luvas, ó ó, vem, Marinho meu Deus do céu ai ai, você descansa ai, seu barco esse é nas luvas, ó essa daí não queima não queima é essa rapaz, essa da Marinho na rua daí tem que deixar um lá não, daqui mesmo bota ela no meio aí vai, desce um lá só pra agarrar ai, Marinho mas o seu barco não tava buracando tem que dar luvas de fora doido demais, de grande as luvas de fora pega lá na coelha aonde ferramenta lá, moço não, moço eu digo, é pra descer um pra desatar lá embaixo pra desatar lá embaixo botar a escada se acordar ele descer ele não aguenta não pra descer até na escada bota o pau bem aqui, ó ou coisa, bem aqui, ó bem aqui, ó pega lá o seco os minador foi vai ser tudo coberto com barro não vai não, dona Maria porque o minador tava na parede lá o minador não funde da água, vai fritar por baixo vai entrar pra dentro aí ele senta aqui, ó ó, não é grande acaba senta aí não e segura ele aqui até, ó até chegar lá ele botar os pés na bicha é, dá mesmo tem que ser um maneirinho esse aqui não tem que ser um maneiro aqui, não? não tem que ser um maneiro aqui não tem que ser um maneiro aqui quer? não é? é, tu quer não, ela tá aqui não, ela tá aqui não, ela tá aqui não, ela tá aqui vai colocar dormindo direto vai ser assim, ó agora vai ficar mais perto a corda vai sobrando mais aqui, ó vai sobrando mais é senta ali no pau ali, ó viu, Fih? segura esse menino passa pro pau aí agora vamos aqui nós todo mundo passa pro pau senta bem sentado aí aí tu vai botando os pés afirmando a barreira do buraco, não tem? que te agarra na corda segura nessa corda nessa aqui, ó é a do Rune aí também apoia lá segura na minha corda aí senta logo primeiro, moço aí senão tu não senta direito aí tu não cuidado desse menino cair segura, meu filho senta no pau direito, mano o momento que tu descer tá brincando com coisa séria, não segura não, tô do Rune aí, se quiser pode firmando aí, pode firmando aí arrado a corda não quebrar pra tudo tem jeito só não tem jeito pra morro aí, ó pode ser branco, pode ser preto pode ser azul só tava agoniado vai gravar só pro canal só o celular aí, dona Maria segura aí ela soltou ele tá coféu ali embaixo, hein tá não mas ele tá ligado essas cordas aí fizeram errado gente, eu tava aqui gravando e morrendo de medo dessa arrumação aqui mas graças a Deus deu certo seu baguinho mandou largar o celular, hein seu baguinho para de gravar segura aqui ó, botei a corda aqui, ó para aí, tá na hora não deixa eu não firmar aqui vai ficar aí agora e a corda preta que tu soltou a corda preta tá aqui fora, pô dá pra ele lá, filha, rodar, velho volta morta, né aí vai sofogando devagarzinho e a mão dos outros que vai, não tá amarrado não vou botar a escada pra ele subir, não é na escada? é, mas tá amarracorda amarracorda na escada escada você não vai querer puxar ele nessa escada não, mas a escada não virar vem, vem arruda aqui, o inimigo segurei, só segura a corda aí, filha não passa pro pau aqui, moço senta aqui, ó não passa pro pau aqui, mas acorda aí, ó esse pau da escada arranca, porra não vai subir na caixa de nada, porra mas senta aqui que eu te ajudo vai senta aqui, ó é melhor, senta aí, ó senta no pau senta no pau senta no pau botar uma blusinha, senta no pau senta no pau, menino meu trabalho, menino dá valor um poço manual, menino tem gente que manda cavar poço artesiano e aí, Juninho, bota esse lado da bicha pra lá que esse negócio tem que ir atrapalhando arrancar, ó na hora do coisar, ó isso aqui, ó, fica topando a manilha isso, aí a manilha é melhor olha, Serminho, não sei maldilizei com as mãos, não só viu o senhor falando a primeira folha é mais quente vamos agora pra segunda manilha eu faço meu zê do carro, galera porque eu não me enrago então eu ia botar na manilha só, gente que a minha irmã tá feita, mano dá água até ir embora essa moiada aqui moiada tá fria, tô bom mas vamos lá no meu zê do carro vamos lá, me enrago pra ficar mais maneiro essa maia tá fria, né Para, puxa os paus. Os paus. Eu paro bem aqui. Negócio difícil, tem que dar uma quebradinha assim, pra poder a outra encaixar de cima, bem bacaninha, né? É que era pra baixo, não era não? Era. Não é a mesma coisa dar cima da outra, né? Tudo por cima. Espera aí. É a mesma coisa. Tem que ver aí direito na hora de botar pra... Não vai dar esfarca. Não vai dar muito, né? Vai dar de ó. Pra ver que nem eu vou iniciar pra mim, era tudo furado pra água frio, tá? Não era ruim. E aí vai ficar... Tem um bocado enquanto não tinha. Principalmente é de baixo. Tinha um buracozinho de água. Riba aí, quer se não... Não, não. Ou quem? Porque não tá tendo força de arribar mais ruim nem aí. Cuidado com essa corda. Tá um cortado aí, Juninho, ó. Grosando no pau na manilha, é danado pra ela comer, hein? Arriba mais. Cuidado pra não descer junto com a manilha. Ai, gente, por favor. Pode descer não, pelo amor de Deus. Hein? Fazer assim, hein? Não, né? Fazer assim, tinha que fazer lá e fazer lá. Com três tocos. Pois é, os dez mil e cinco, era assim. Nos pau tinha assim pra pé. Com três tocos. Agora eu não sei como guiar era pra ir. Acho que era pra ir descendo um pouco, né? Soltando devagarzinho. É, vai falgando aqui, ó. Vou botar nessas duas. Tem aquela lá, dá de erudar. Você aguenta? Se você cava uma bem aí, ó. Não, moço. Duas dá. Essa daqui aqui. Aí tem essa daqui, vai uma aqui. Tem a outra lá e bota. Aí só a outra lá e outra aqui. A outra lá dá de guiar? Dá de ir até lá embaixo talvez? Quer ver a outra mesmo, hein? Tá ali? Deixa eu ver aqui. Ela dá de fazer uma força doida. Só pra segurar, né? Um pouco, né? Vai soltando um pouco. Ah, era assim que o Zezinho falou ainda agora, eu digo. O Zezinho vai botar pra cima mesmo? Esqueci. Aqui, ó. Do seu lado aqui, ó. Bota ela aí, ó. Essa corda não aguenta não. É, tá só pra firmar um pouco. É só pra firmar. As três aguentavam, com quatro não aguenta. Só pra firmar. Eles vão segurar ali. Os Zezinhos querem assim, desses pau. Desses pau perto, eu digo, já partimos lá. Mas é aquele lá. Tem que ter um toque fiado bem aí, Baguinho, ó. Toque? É, o outro passado a gente tá aqui também, ó. Não, moço. Aqui, né? O que vai ser aí? Eu vou ajudar o senhor. Pera aí. Agora você tem que arribar, né? Tem que arribar. Tem que tirar a madeira. É na corda, hein? Aqui, ó. A madeira. Primeiro esse aqui. Esse aqui? Por favor, segurar a minha mão mesmo. Esse aqui é? É. Não é, não. Mas como é que... Pera aí, Damari. Devagar, olha o meu pé. Vê, Julinho. Eu acho que o seguradinho não vai dar certo, não. Segura na mão e o Júnior lá do pau lá vai te dar certo, não. Na mão? Olha a beirada. A gente tem uma beirada. Ei, Juninho. Diga. Passa essa volta morta assim, ó. Quer não? Segurar pra mim, né? É. Depois nós vamos falgando. E aí, segura mesmo aqui, de verdade. Aqui não quebra a mão, não. Basta assim, ó. Não passa por cima da outra, não. Isso. Derrita aí. Aqui, ó. Aqui tem força pra segurar. Entendeu? Pelo menos essas duas passaram a volta morta. Aí vai só escorregando, vai? Exatamente. Exatamente. Embaixo também. Vai. Puxa. Puxa mais. Mais. Vem aí. Olha aí. Você só disse que estava comendo a corda. Tá bom, hein, tá? Firma a sua. Firma. Tirar o pau? Isso. Devagar. Para aí, senhora. Devagar. 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 Tirou? Tirou, mano. Vai, vai. Vai, tira. Devagar. Olha o meu pé. É. Olha lá o pau do meu pé. Ai. Me ajuda a firmar essa corda ali. Para aí. Para aí. Espera aí. Solta. Solta aí, Samara. Solta aí, Samara. Tira o braço. Segura aí, ué. Firma aí. Vai descendo um pouquinho. É, aqui eu vou só. O pau é quadrado e vai de boa. Tira o pau ali, Samara. Aquele dali. Tira aí, menino. Vai, ele. Tira aí. Passar o pau para lá. Qualquer coisa arriba na manhira. Arriba a manhira que ela puxa o pau. Arriba um pouco na manhira. Vai. Eu firmo aqui. Por favor. Eu quero que vocês não vejam. Devagar, devagar. Agora aí é devagar. Bora, bora. Escapou ali. Aqui não escapou ali não. Isso aqui está firmado. Borrota morta ali, ó. Está amarrado o pau ali. Aqui não vai mais não. Ai, porra. Tira o pau daí da beirada, Samara. Fica lá para trás. Se não correr o riso, a gente pisar nele. Segura aí. Corra muito mais bacana, ó. Ó. Coloca aí. Derrita aqui, ó. Derrita aqui, ó. Olha o bucho. Olha o couro do bucho aí. Não, quem está aqui é o marinho. Ó, faz assim, ó. Ih. Agora aqui é outra coisa, rapaz, rapaz. Você está arrumando. Devagar. 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 Vai falando a gente amanhã. Melhorou. Vai, vai, vai. Coloca a barra aí, velho. Tu, o teu para a banila consertar. Segura, rapazinho. Firma, rapazinho. Firma, rapazinho. Não, você tem que fazer descer. Desce aí. Pode ir descendo. Você vai chegar lá embaixo. Quando chegar lá, nós vai casar ela. Suspende aí. Agora eu vou suspender aqui. Isso. Baixando o braço aí, cara. Pera aí, para aí, para aí, para aí. Deixa eu filmar aqui. Que é para ela dar bem o rio da outra lá. Pera aí, para aí. Calma aí. Vai, baixa aí, seu rio. Baixa aí. Vai, vai, vai. Baixa mais. Parou. Arriba um pouquinho. Isso. Calma aí. Agora cima aí, Baguinho. Deixa eu baixar mais não, Baguinho. Deixa eu baixar mais não, Baguinho. Solta aí, menino. Tu. Solta o teu. Vai, vai. Isso, rapaz. Vocês são fera. Estou acostumados, Maria. Quem está acostumado é eu. De ver tanta adrenalina desse jeito. Agora pega bem, Baguinho. Bota o palma aqui para ele. Descer. Aqui. Marranela, né? Pega o cacete ali. Pega ali. Não tem que centralizar. Melhorou demais, menino. Melhorou. Agora o sufoco vai desver. Tem que centralizar não, será? Mais um pouquinho. É lá, lá, lá. Da ali. Machuquei meu pé. Olha a corda feita aí, olha. Amarra aí. É firma, menino. Segura nessa corda aqui, olha. Nessa aqui, olha. É. Essa aqui é a que nós estamos segurando, né? É, mas aqui está passando a volta morta. Ah, tá. Só que não do lado que ele está, né? Pode subir. Senta no pau direito, velho. Cuidado, meu filho. Pera aí, para aí, para aí, para aí. Não, não. Não, não. Para aí, para aí. Não, é que está seguro, moço. Para aí, moço, que eu tenho que pegar mais em cima aqui. Que é para eu poder ficar. Segura essa corda aqui, menino, que ele está segurando. Está aqui? É, na volta morta mesmo, ele está aí. Vai me descer de uma vez. Não, menino, se segura aí. O moço está queimando. Vamos esperar lá embaixo, moço. Ei, moço, que eu deixei o braço descer demais. A gente tem que ficar daqui só. Olha, tu entra para dentro dela. Olha para mim. Costa nela assim, para cá. Para cá. É, isso. Para ela vir. Com as costas. Com as tuas costas que tu bota ela. A gente abaixa mais. Vai gasar devagarzinho assim, com as costas. Mais. Isso. Está bom. Tira uma corda aí, gente, que consegue. Agora é a hora do ferro daquele que eu estava com ele. Qual? Espera aí. Não desata agora não, que a gente arriba um pouquinho. Aí tu bota o ferro. Olha. Tu bota... Calma aí. Bota só a pontinha do ferro assim, que daí tu puxa a corda. Aí tu faz assim com ele. Puxa a corda e tira o ferro. A água está no teu joelho? Não, eu estou lá na bela. O teu braço está aqui assim. Ah, tá. Ele bota aqui, olha. Só o bico do Ixadeco. Aí ele põe assim, aí puxa a corda e tira o Ixadeco. Dá até trabalhar dentro, né? Dá. Dá que ele é pequeno. Marra na corda. Marra na corda. Marra na corda. Marra na corda aí. Olha a corda que ele tem aí, moço. Pegar a água lá para vocês. Pegar a porta dela não está não, né? Vamos agora na terceira manilha São 10 Pra quem vai pegar 10 manilhas Sabe por que você não bota essa manilha muito pertinho Pra botar menos fosco Sofiro, hein Larga esse pau aí Mãe Deixa eu ver aqui para a paluca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é carioca aqui Não é carioca? Sim Não é carioca aqui 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 E se você botar bem o resto ali Agora está dando certo O outro bocado dela é para o baixo Naquela hora ela está rindo só de um pau E agora está rindo dos dois Pegou? Está vendo aqui, Bakuinho? Aqui, ó Tem que ter cuidado Aonde? O Coisa come a corda Por isso que ninguém gosta de emprestar O Cimento come O Cimento come Mas eles tinham corda? Eles não tem não Quem? Eles não tem não Eu acho que quando não tinha corda aqui Era nós Mas chegar lá embaixo é fácil Depois de duas Não mais não Fica um rio da outra Peso de um rio Mais duas Qual? Mais para cá um pouquinho Porque vai botando um em cima da outra Vai ficando desincerta Mas ali era aquela beirada que fica Demais Está faltando por lá de fora Aqui desse lado aqui, ó Ela vindo mais para cá um pouquinho Ficava bom Agora vim mais minha A escada é pequena, né, bicho Nós emendávamos a escada para ficar Não ficava bom em trabalhar Aquela ali tapou Qual? Aquela ali, aqueles pedaços Aquela lá da coisa, né? Emendava nela, né? Então a gente tapou de aquela lá Amor, tem a taboca do moderno Bem ali É a taboca da região do É melhor do que a escada Nós desce, conserta lá e sobe Coisa bem facinho O menino desce e sobe Se a gente está morrendo A taboca é maior É verdade Pronto, agora coloca a tampa Olha aqui Ah, já tem que limpar, né? Tem que botar a terra primeiro Depois limpar Botar a terra lá dentro aqui Tem que botar a terra primeiro Ah, olha aqui, gente Graças a Deus Com muita luta Essa aqui é a difícil? Eu estava mais descansado Não, a primeira Ela tinha comida Arrumou, tinha de ser Eu, Arthur, sabe lá Ah, só pega e paga o wi-fi Só pega papel ainda Tá lá em casa É o carneiro É o sacador de cartela Mas tá ali naquelas borocas lá Volta Agora vai jogar a barra aqui Pra tampar direitinho, gente Tem a tampa também Dá raio de tirar essa água aqui, né, Gerapá? Olha ali a água, gente Lá no fundo Eita, trabalheira, ó Quantos metros? Estou arranhando a chave Conta daqui, né, Gerapá? Cinco metros Cinco metros, né? Aí, já veio furado aquela dali, foi? Eita, pronto A gente tá pronto Agora aqui em casa tem corda pra dar e vender Nossas redes aqui Sem corda Vinha a gente trazer a rede Cadê as cordas? Aqui tá, como é que é? Agora tem Quando tem a escapa Até que não já vai, né? É Qualquer pedacinho de corda Dá no cabal Agora vamos jogar o barro ali dentro E tampar A tampa não vai tampar agora não, Gerapá? Não Só pra tirar a água ré Ah, tem que tirar aquela água suja? Vai cair barro nessas brechinhas Depois que jogar o barro Ele fica Fica fornido, né? É, não Fica balançando assim, né? Fica não, né? Olha, gente É luta Mas Papel limpo Então tá construída É, seu barco de trabalho, menina Pois é Agora eles estão acertando, gente A beirada É, seu barco de trabalho Tira a água toda Que é barrenta Pode tomar a água Logo já dá de força Ih, já? Pode Mas ficou ruim agora, hein, seu baguinho? Não, tá apertado Tá apertado Olha, gente Aterraram todinho aqui Olha como ficou Agora ele vai tirar a água Pode subir a escada? Pode Escada de taboca, gente Boa, água gelada Nadinha Só zoada Só zoada E aí, tá quase uma manilha? Tá, quase uma manilha Olha É, eu não sou É não Arriba do meio de uma Olha as olhinhas Agora aí o negócio tem que ir mais devagar Tá apertado, ó Vai dar uma lata Toda, eu vou apertar Do barulho preto Não, vai dar pra você É, rapaz Que foi? Vamos moiar, ó É, rapaz Tu já vai voando, né Tu é a searense Tem medo d'água Meu Deus Será que é apertado esse jeito, ó? É ruim Já pensou cavado O tamanho da... É que tu tá vendo, menino Ah, não Agora Vai limpar Esse rodo é cavado Rapaz Rapaz, tu não vai baiar hoje, não Vou, mas é mais tarde Tem que baiar, mano Vem devagar Que essa lata tá aí Que eu não tô vendo, não E ela tá pesada, viu É, pode deixar Pode deixar com nós aqui Vamos dominar ela daqui pra aí Olha, gente Aterrou bem aterrada, ó Vai Água fria Eu fiquei com o bateu Ficava nem Só no banheiro Agora eu banhei Quer ver água fria mesmo Mas é do poço lá de casa E é? Água gelada Acordar tá bom Aqui, Samada Pega aquele balde ali pra enchendo Lá pra derrubar no pé de coco ali Não tinha água lá em casa É que o banheiro de pai Tem um banheiro no banheiro de dentro de casa Que tem uma parte dele que não tem cerâmica ainda Aí Vai estragando o reboco Ele rebocado já Aí eu Banho mais no banheiro de fora Pronto, já limpou lá dentro Deixou no barro Já tá escorrendo água, ó Agora se tá longe pra ver Tá escorrendo água de novo É, cheguei aqui no nosso país O saldo aqui tá todo molhado Eita Olha, gente Os minadores escorrendo do lado Do fundo Já tem água lá, ó Segurando o saldo aqui pra não cair Aí agora é só Esperar encher, né, Juninho? É, esperar encher Na hora que a chuva começar Aí começa Os minadores ficam Fortes E pronto Agora vamos colocar a tampa Comprar mais tampa também Oi Derrubou o quê? Pronto Chegou a tampa Essa aí é a parte de cima, é? É Com ferrinho, né? Vai pegar Olha, já tem um tanto de água Tem que ir fora do meio da coisa Né? É Você tá levando no meio Vai Pronto Mas pra lá Quebrar bem aqui Aí vai ter que tampar a bique, ó Ela se pula bem aqui Uhum Não quer dar Vai quebrar o quê? Não quer dar uma beiradinha Tem que ir E vem aí também E vem aí também Ela entra nesse buraco Tá baco Com certeza Vai, Gia? Ela chega Ela tem muita Vai ser assim no buraco aí Olha, gente Ela 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 sente o O cheiro da água É Aí é? É Aí, ó Que é o buraco da gente Botar o cano Da bomba Né? E assim Isso aqui é o quê? Pra que ele segurar com ele? Saída de água Ah, tá É o cano O da bomba é esse aqui É da energia E o poço não pode ficar vedado Porque se fosse o céu Sem querer entrar E tem gás dentro Ele tem que ter o chuteiro Entendeu? Hã? É Ah, então esse buraco tem que ficar, né? Tem que ter o chuteiro Porque se não cria gás dentro Ah, entendi Então pronto Finalizado, né, seu Baguinho? Tá finalizado o poço Agora Vai faltar A bomba, né? Mas depois a gente O mais difícil é o poço Aí depois a gente Dá um jeito Comprar uma bomba daqui Pro final do ano Já pra E agora podemos criar Nossa horta Porque Horta sem poço Gente, não dá certo Agora nós tem água À vontade Aí amanhã Eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo A água limpinha aqui O tanto que já vai Que vai minar Interessante essa tampa Eu falei pra ele Que eu queria inteira Ele trouxe assim Partida Mas melhor inteira, né, Gera? Não, não sei Tem melhor pra mexer Que é mais maneiro É desse jeito, né? É mais fácil Pois é, gente E aí O que vocês acharam Do trabalho do seu Baguinho? Cinco metros de poço Né, seu Baguinho? Cinco metros De fundura Que deu a água Bom demais Olha Tem a gangorra A gangorra aqui é da vizinha A gente vai entregar Né, mas a gente não vai usar a gangorra não Logo, logo Deus vai abrir as portas A gente vai colocar uma bomba aqui E pronto Vai ser outra vida Carregar aquilo lá pra cima da caixa Eu tenho outra caixa d'água também Vou atrepar outra caixa E pronto Então tá bom, gente Já já eu venho aqui Finalizar o vídeo aqui com vocês Três semanas aqui de poço Três semanas com o seu Baguinho Eita, vou aqui Conversar aqui com o seu Baguinho Já já eu volto aqui Pronto, meus amores Tô bem aqui, né? Tô aqui de perninha na manilha Tô aqui olhando E admirando, né? As coisas como Deus faz E agradecendo a Deus Porque Pra muita gente Minha terra não tinha valor Porque não tinha água E hoje aqui Minha terrinha tem água Tem um poço E assim Seu Baguinho falou O poço quando é cavado Em setembro Ele nunca seca, gente Nunca seca O minado dele é bom E ele já Esse poço aqui já mostrou Tanto que já Foi só enchendo E tirando água Tirando água Desgotando água E enchendo de novo Pra poder cavar mais Então Foi muito, foi bom Cinco metros de poço Graças a Deus Meu Deus Nos abençoou E nós podemos fazer Nosso pocinho Agora, gente Vamos fazer a nossa horta Agora sim Não vou dizer agora Porque Vamos juntar dinheiro Vamos comprar tela, né? Mas Creio que daqui Pra seis meses Nossa horta Tá de pé Né, gente? Porque Não adianta a gente Fazer uma horta E não ter água Pra goar as plantas, né? Os legumes Porque aqui Quando falta água Gente, é cinco Quatro dias Pra voltar Então Tô muito feliz Mais uma conquista Aqui pra nossa terrinha Pra nossa chacrinha, né, gente? Água em abundância E tem água daqui Da rua Da vila Que a gente Que vem Mas do Poço Artesiano Mas a gente vai ficar Mais só bebendo ela E aqui também Seu baguinho disse Que eu não preciso Botar cloro na água Só basta botar um peixe O bodó Que ele come Cabeça de prego Come tudo que tem na água E deixar a água Sempre limpinha Natural Né, gente? Então Daqui pra dezembro Com fé em Jesus Vamos dar um jeito De comprar a bomba Né? Aí vai ser melhor ainda Que a gente não vai precisar Puxar a água, né? Só ligar aqui a bomba E pronto E já leva a água Lá pra caixa E temos água Com abundância Então tá bom, meus amores Não sei como é que Esse vídeo vai ficar Ainda vou juntar As partes tudinho Não sei quantos minutos Vai ficar Mas foi muita luta, né? O trabalho mais Trabalhoso que eu achei Foi botar manilha Que eu no momento Teve um momento Que eu fiquei com medo, né? Da manilha, escorregar Esse povo se machucar Mas graças a Deus Deu tudo certo Tudo certo Deus estava aqui No controle de tudo Então Vou finalizar o vídeo Depois eu mostro pra vocês Né? Como vai ter água cristalina Aqui pra nós Olha Olha, gente Olha como ficou Depois de tampado Vai ter água boa Água doce Jeremias experimentou A água doce Enquanto tava limpinha Né? Antes de De bagunçar a água Doce Doce Gente Água boa Maravilhosa mesmo Coisa de Deus mesmo Eu tenho umas águas de poço Que é saloba Primeiro da minha sogra É saloba Então, gente Eu espero que vocês gostem Tenham gostado desse vídeo Se inscreva no meu canal Se você não for inscrito E ative o sininho de notificações E vamos compartilhar Viu, meus amores? Esse vídeo Pra que chegue a muita Muita gente Viu? Um beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau